11 horas 50 minutos na capital amazonense você já mandou a sua fotografia pra gente fazendo aquela palhaçada mas só falta eu mandar a minha diretor acho que eu não faço essas coisas aqui né quase nunca são 11 e 50 acerte seu relógio diretor e aí diretor isso isso aqui meu amigo é uma palhaçada esse negócio dessa luz vou já fazer uma foto aqui mas elas mas pronto resolvido vem mais um pra cá pra esse lado passa pra cá mais um senhor diretor vai ficar louco ok tá no ar tá no ar tá no ar o segredo do cofre de todo mundo junto para aí pra ver todo mundo junto a nossa vida do copo da seja tá no ar o segredo do cofre e aí e lá no alfim você chegar tem uma pra cá fica todo mundo junto de mim que eu quero todo mundo aqui aconchegado olha só a gente vai lançar agora mais uma super premiação da bruno celular que tá aqui atrás do tio bruno celular assistiça técnica especializada em iphone blackberry palme htc e aqui dentro desse cofre tem um tablete não não é tablete tablete é um tablete eu acho que é pra você de casa pode participar ligando por 33039 54 lorane vai cantar pra gente lorane vai cantar daqui a pouco né daqui a pouco a lorane vai ter um tablete aqui dentro tudo desmontado olha só hoje é dia do palhaço hoje é do palhaço é um tablete de última geração alta tecnalidade aqui com o oferecimento da bruno celular você que tem em casa do palhaço não quero saber de atender esse telefone aquela coisa sem graça alô não hein vamos lá alô alô tem ninguém ali é não o alô cadê o tio merece dica merece uma dica vai lá dá uma dica para a gente começar esse segredo pelo menos com uma noção o pessoal que está em casa diretor vai lá olha a dica do diretor os números não se repetem pode falar olha peraí peraí olha são três números ímpares um número pá e se o diretor não tiver esquecido a gente que está meio inseguro aqui em três números ímpares e um número pá atenção pessoal do são josé ligado aqui em vamos lá diz pra mim quanto acha que é 3 3 0 7 9 54 quatro números não é 38 né não diz aí quatro números deixa eu ver se o palhaço acerta eu acho que eu vou acertar vai diz aí cinco 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 um um três três oito oito errou a gente vai lá para o santo agostinho agora eu tenho que atender um alô animado para poder o diretor dar uma dica alô oi 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 com quem eu tô falando a impa e impa impa presta atenção tal aí a gente não tem e para o jogo não se repetir contigo vai lá 9 9 9 9 qual foi o outro número dois dois três 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 e cinco Presta atenção na dica, são... Vai explodir o cofre! Não explodiu, mas vai explodir, não vai explodir não. Minha gente, são três números ímpares e um número pares, já tá dando a dica e fala dois pares, olha lá, presta atenção. 330739, cala a boca! 330739, tá vendo como ele obedeceu? 3954, a gente vai lá pro Rio Piorini. Alô, Rio Piorini, atende animado pra ganhar dica do diretor! Alô! Foi animado? Não vai ganhar dica, Rio Piorini? Qual a dica pra mim? Vai ganhar lá! É ímpar, pá, ímpar, ímpar! Só tem um número pá e é o segundo, atenção, hein? Lá vai! Três! Qual? Três! Três! Dois! Dois! Cinco! Cinco! Sete! 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 Atenção! Errou! Alô! 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 Oi! Alô! Oi! Ele foi animado, meu povo! Hoje é o dia do palhaço e tu me atende um ano assim! Oi! Agora! Agora! Vou te dar mais uma chance! Alô! Oi! 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 Aê! Ipa, pá! Ipa, ipa! Aê! Cadê a cocida? Já era agora! Diz aí, teus quatro números! É um tablet com oferecimento do Bruno Celular, atenção! Um! 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 Quatro! Quatro! Três! 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 Sete! E o sete! Será que ele acertou? Ele acertou? Ele acertou? Ele acertou? Vamos ver! Errou! Errou! Vai todo mundo aqui pro meio, vambora! Vem todo mundo aqui pro meio, vem todo mundo aqui pro meio! Que agora a Lohane vai cantar e vocês vão fazer um super show! Enquanto isso, você que tá aí do outro lado, não saia daí A gente vai pro rápido intervalo E agora eu vou deixar o programa aqui com a Lohane Lohane, capricha aí, hein? Já, já a gente volta! 2, 3 3, 4 Olá, criançada! Estão prontos pra dançar? É, vamos fazer uma grande brincadeira! Isso mesmo! Vamos todos! Pesta, festa! Bacachinha frita, frita com manteiga 1, 2, 3, quem não dança perdeu a vez Bacachinha frita, frita com manteiga 1, 2, 3, quem não dança perdeu a vez Festa, 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 alegria Festa, festa, festa pra você Festa, festa, contiu batatinha Se liga que agora é pra valer Festa, 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 alegria Festa, festa, festa pra você Festa, 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 contiu batatinha Festa, 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 batatinha Se liga que agora é pra valer Bate, gira e bate com as mãos Bate, gira e bate com os pés Fula balançando a cabeça É fácil, vem comigo aprender Bate, gira e bate com as mãos Bate, gira e bate com os pés Fula balançando a cabeça É fácil, vem comigo aprender